Música 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 Glória ao Santo Espírito. Glória a Jesus. Glória ao Santo Espírito. Amen, Aleluia. Amen, Aleluia. Glória ao Santo Espírito. Glória ao Santo Espírito. Glória ao Santo Espírito. serão livridos às flammes para ser devorados pelos fãs. Porque um filho nos é né, um filho nos é dado, e a domínio reposará em seu espalho. Um filho nos apelera admirável, conselho de Deus puissant, Péu eterno, o resto da Péu, dono a l'Empire de la crocessemane e un Péu sem fer ao trono de David. Ao trono de David a son raiom. A fémini é soutenida pelo direito e pela justiça dos netos. E a sempre. Voilà o que ferão os filhos de l'Eterno das Amis. A doa, Péseles, Papalônia, Sira, El Olam, os dieus de l'éternidade, em eternidade. Emmanuel la, ki vle di bon Dye, avek nou. Bon Dye, ki te quite gloal de kote, ki te quite touon li, ki te mette touon li de kote, pou te kapap desan nan pak sa animo, te kapap nan desan nan pak kote, Senye, pak sak semolise, ki semolise, pêche nou, pêche nou, krim nou. Senye, pou pat wonte desan nan pak sa. Senye, an pil tap tan, sen nan hotel, sen nan nan kwo, cha. Ou tap paret, pou te kap ap diwi, se messia sa, paski nou pati chamouen koulè cha sa sou la te. Men, senye, devine fete nou pak sa animo, pou nou te kapap assoya, pou nou te kapap diel abib anmen, pou tout frat sen, nou yo kap kouté kap tande karene lwen, ka map konè yon jour. Yon jour, yon jour, yon jour yon van entre dan la gloare, lè yon me te konfiansyo nan ou men pou sove senye yo. Ou pat voyer pi nou toua sou la te, senye. Pou te jije pèson. Ou pat voyer pi toua sou la te, pou te kondane pèson. Men senyor, ou te voye sou la terra Pou te capab, senyor, ou Delivre nou Pou te capab retire nou, senyor Echapen nou, anba la L'anfer etenel la Echapen nou, senyor Anba imiliasyon Ke an pil nan nou pra l'anfer Si nou pa asepte ou pou sovê, senyor Taki senyor, wadvin bouko pou te kondane Men parola di, si nou pa kwen nan parola Si nou pa asepte ou pou sovê, senyor Si nou pa asepte sansa Si nou de grete nan ignorans nou Nou pa l'akos, senyor Pou nou kapab koube nou, pou nou rekonet Men nan pa l'te di, kretyen gala si yo Nan gala 3 verset 13 Li te di madichon pou moun yo kloues ou kwa E si, senyor Madichon sa fe mwen ta do pon Se mwen ta do krisifi Se mwen ta do imiliye Se mwen ta do krashe nan figil Men yo pa gado kom yon vete, senyor Pou te nan mwen te ka echapen Pou te nan mwen te ka echapen vers a yo Kwe fete kabon, senyor Toute rebel Ki pa mwen desisyon pou servie ou pou so Pou asepte ou pou so vè, senyor Asya senyor, nou met minister an amon Men servis an amon, senyor Nou met senyor E servant ou senyor Ser osmen, demisme, miso senyor O devant oube nou asya senyor Ki pa al kote, senyor Senyor O parol ou ches senyor Travel le monde dan sou radio E evangelik sanfonte ya Radio parol la ches senyor Ke tout nan Ke tout gloa Toute lorange La ke pou mwen sel man Na radio sa senyor Se mwen radio kote nou pa al pale Senyor Nou pa al tande E fete tradiksyonel Pa al pale nan li men Paske bagay sa ou nou kiti ou dè Lontan, lontan, lontan Me sel man na fè ou ou tè Pou les siel la Pou les siel na fè ou senyor Man apande ou senyor Ben di chak moun ka koutye kap tande E tout moun ki yon travay Yon fe nan emisyon sa E napande ou touche kèr yo senyor Va sel man fa fè palet met la E tout moun de mette yon men ansam senyor E pou travey sa kavale vel avant Ke sa pou nou Nou pou yo kon sa Paske nou bon nou di nou merite Yon avek padon pèche nou yo senyor Dan le nom de jésus A lui swa la gloa la piscence tonè O sièk de sièk la Amen, 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 amen Men fè ou senyor Ki la pè E la gra de die Sola vek vous tous E nou remensi liseyè Ankor pou gasli Pou amoun li akorde nou Deske liseyè Ben nou privilèze an Anko asoyan Pou nou kapap genye anvek nou E se Rosmen Delisme Mizo Avek nou asya sou radio E van jenis an savantier Ben espécialman Li deja vek neve sek Ben nou deja kè fe plas la Avek se vat la E napman de rete boncha Avek nou Nan men esprit sa E pou nan le tende La parol de die Se vat bonje be nou Nou kontansia Se ton rye le plezif Nou kapap genye yon Avek nou Sou radio E van jenis an savantier En men nou emet mi kwa A ou menm se vat an Ge grat bonjaro Jusk aske Le parol la Va rive Jusk as 10e Et mi A la gloa Le die Ke bonje be nou Se vat Amen A men A men A men A men A Béli Bonjibini Ma jamon Tu chpan Me Ki bonjibini Cha konjibè Cha konjibri Sa kat Ho A men A men Ya Va rive e para nós sur todas as conversas, e para nós nos sobrevisa, e para nós nos sobrevisa, e para nós nos sobrevisa e para nós, ele conhece e para nós nos sobrevisa, E quando ela está conhecendo que ela está começando a pensar em crise, está fazendo a ser feita e liva comirde za descanso que ela está ainda. E se divorce sempre a tudo isso daqui a palavra contedra a pensamento para sim. Para a pena pensar em crise está então. Sim, c 특 parhambiante disso parlare. Amém. 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 Amém.